Olá galera, Vini Bonara do vídeo de hoje, a gente está montando um PC, uma configuração realmente top para você simplesmente rodar tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, ainda mais lembrando que existe agora o FSR3 que está multiplicando muito aí o FPS, geralmente um jogo que está 70, 80, dobra de FPS, você está 50, ele dobra, vai para 100 FPS, é uma loucura, uma loucura, mas esse PCzinho vem com uma placa de vídeo muito atual, top e você vai se surpreender com o desempenho dela, para ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, isso ajuda bastante o canal do nosso crescimento da nossa jogação e como você viu o PC ficou na média ali de 2.300 reais e é para você rodar tudo, é uma configuração onde você pega uma placa de vídeo top e consegue economizar no kit para você rodar vários games, tanto em Full HD tranquilo, no alto ou no ultra ou se você quiser colocar tem Quad HD, tem ali a opção de utilizar o FSR, tem vários monitores Quad HD barato, agora tem monitor Quad HD vindo curvo, 27 polegadas, 165 Hz, está uma loucura mano, Quad HD está chegando no mercado aí com os monitorezinhos baratos viu, mas se você tiver aquele monitor básico Full HD a 75 Hz, quer os games Arcade, jogar de tudo, ficar tranquilo, esse PC é para você. E ainda tem uma opção bônus para quem quer um PC de 1500, a gente tem essa opção bônus no final, então fica, assiste o vídeo, deixa o like aí vai te ajudar bastante. Então se liga na configuração, galera, para você ter um bom desempenho ali, conseguir o orçamento que você vai usar de 2.300, a gente vai usar o orçamento mais na placa de vídeo e vamos pegar um kit básico que consegue empurrar essa placa de vídeo para você rodar os jogos que você quer. Então, a gente tem um kit do E5 2650 V4, um kitzinho, vem com 16 GB, tá? Nesse kit aqui, só que a gente não vai pegar o kit com 16 GB, a gente vai pegar apenas a placa-mãe e o processador, que vai ser a placa-mãe 8D4, tá? ZSUS, e a gente vai pegar o E5 2650 V4. Esse kit, os dois, vai estar saindo por R$278,00, essa bagatela, R$278,00. Precisa comprar agora, precisa de cupom nem nada, só o desconto com moeda aqui que você já tem automático, R$278,00. Esse kit, por incrível que pareça, quem comprou, chegou a 37 minutos, ó, na hora do vídeo que eu planejei a fazer, depois eu vi, 37 minutos, o MW comprou esse kit, ó, tem uma plaquinha aqui, ó, bonitinha. Ô, mano, aí vem propaganda, sabe pra lá, mano, que, mano, é propaganda, meu fio. Aí, ó, kitzinho basicão, bem bonita a placa, ó, lembra bastante a PR9, show de bola. E ele testou o kit com uma 3050. E a gente vai ver aqui, ó, vou deixar só alguns jogos pra você ver. CSGO precisa de um... o CS2, né, precisa de um processador com bastante... com o clock bem alto. Esse aqui não tem, mas fica jogável. Se a sua intenção é jogar só o CS2, aí a gente pode montar outro computador, você pede dica aí nos comentários. Mas se você vai jogar de tudo e CS2 não é o seu game principal, você vai jogar outros, mano, aí fica de boa. Dá pra jogar o CS, fica no FPS jogável ali, mas vamos mostrar pra vocês. Um outro jogo, por exemplo, como Overwatch 2, a gente já pode ver que praticamente multiplica ali o FPS, ó. Vai pra 200, mano, é loucura. O CS precisa de um clock muito alto, né, chegando ali perto dos 4.0 pra ficar uma coisa bacana. Então 3.6, 3.7, 3.8 já começa a ajudar bastante aí no CS. Se tiver mais que isso, maravilha. Mas clock ajuda muito no CS. Outros jogos pra você ver, ó, fica de boa. Ó, tá quase empurrando ali no máximo ali, ó, a 30, 50 pra você ver, ó. O E5, 26, 50, V4. Tem outro jogo também, ó, que ele jogou pra você ver, ó, com a mesma placa de vídeo. Olha a diferença. Ainda não tá chegando a empurrar tudo, mas olha o desempenho. 100 FPS pra jogar o Spider-Man, poxa, tá de boa. Se você tiver um monitor 75 Hz e PS aí, você quer qualidade de cores, trava 75 FPS, não força nem a placa de vídeo. Processador bem frio, ó, 38 graus. Utilizando aí menos de 60 watts, ó. Bem de boa. E a placa de vídeo que eu vou indicar aqui, você vai se surpreender, que ela perde uma fonte aí de 450 watts. A loucura, mano. Então, beleza. De memória RAM, a gente vai levar duas memórias da Cuso Gold. Vai sair dessa cor aqui. 3200 MHz, você vai colocar duas memórias, vai dar 16 GB. No total vai ficar 144 reais, 16 GB de memória RAM. Show de bola. NVMe, a gente vai colocar o NVMe nele. No caso, vamos pegar o NVMe de 512 GB da Cuso. Tá bem difícil achar NVMe e SSD custo-benefício de 1 TB. Depois dessa... Desse aumento aí, ficou bem difícil. Mas esse aqui de 512 vai ficar por 143 reais, mano. Showzinho. 512 GB NVMe, já com uma velocidadezinha bacana, ó. Pra você aproveitar ao máximo aí. 512 já dá pra colocar um Warzone. Se for jogos mais leves, dá pra colocar bastante game mais pesado, já dá pra... Então, 512 já fica bacana. Se quiser, pode pegar até menos. Mas 512 já ficou interessante. Tem um cupomzinho aqui de 41 reais, cupom de loja, pra você poder aproveitar. Todos os links vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? E de cooler, a gente vai usar o Ice 400 SE. Você viu que o 2650 V4 é bem frio, bem de boa. Esse aqui tá saindo por 90 reais. Porém, ele ali tem um preço de 59. Se você quiser juntar ele com o SSD, aí tira esse frete de 24 reais. Em vez de ficar esse frete de 24, né? A gente faz 90, tira menos os 24. Ele vai sair por 66 reais. Então, você consegue colocar ele junto com o NVMe, tá? Junto com o NVMe e você tira esses 24 reais do frete, beleza? De gabinete, o mais barato, caixinha no mercado, que vem 3 fãs bacana com uma ventilação da hora, é esse aqui. Porém, muita gente não gosta desse layout. Ele vem com 3 fãs, o Monster Cleaver. Muita gente não gosta. Então, tem uma outra opção bacana, já vem com RGB. Bem ventilado também, tem 3 fãs. É o Monster Narok RGB. Show de bola, galera. Show de bola. Bem bonitão. Fãs RGB, só que essas 3 fãs aqui já dá pra ajudar bastante. Eu sei que no começo muita gente não tem o dinheiro pra comprar ali. Várias fãs e tudo. Então, já vem incluso, depois só completar, mas tem kit de 3 fãs aí da Monster e outras marcas. TGT, com a própria Fichal Vende, Mercado Livre, entre outros. Você acha que no grupo de promoções, a gente tem opções aí de 60 reais. Às vezes aparece no Mercado Livre 3 fãs. Só pra você completar aqui, deixar bonitão e já poder utilizar de boa o gabinete. Se você quiser depois, futuramente, pode colocar mais 2 fãs aqui embaixo. Particularmente, eu acho muito bonito e ajuda um pouquinho aí na placa de vídeo a resfriar. Se não me engano, as fãs aqui embaixo que eu deixei perto do meu gabinete, embaixo da 3060T, se não me engano, foi quase 5 graus. E baixou a diferença, tá? Então, tem essa opção, mas uma diferencinha aí de 5 reais. Você leva isso com RGB bem bonito. De fonte da cereja do bolo, a placa de vídeo, ela pede fonte de 450 watts. Então, a gente colocou uma de 500, uma Manser Thunder, de boa, eficiente, já tem teste aí, sensacional. Tá 199 reais e 99 centavos. Dependendo do lugar que você mora, por causa do frete, se você quiser, tem por 248, entrega grátis aqui na Amazon. Se você morar Amazon e tu mora na Amazônia, provavelmente o frete da Pichá vai ser caro. Então, você pode pegar com frete grátis, 248,90 vai sair mais barato pra você, beleza? Fora que fazem quatro vezes, sem juros aí, se você quiser, 62 reais e 24 centavos. A placa, eu ia colocar uma RX 6600. A grande maioria tá saindo 1.299. A gente chegou a ter valores aí de mil reais da RX 6600, um excelentíssimo custo-benefício. Mas, a placa de vídeo de hoje, por uma diferença aí de 50 reais, a gente consegue levar a RX 6600 XT. É o modelo da Blue Star. Pode ficar tranquilo que não vai ter o perigo de vir um modelo mobile, igual teve uma confusão aí de uma Blue Star e veio um modelo mobile. Então, pode ficar tranquilo. Não vai vir um modelo mobile. 8 gigas. E, uma coisa bacana, ó, a RX 6600 XT é 8% mais forte que a 6600. Então, já tá querendo ou não ganhando um desempenhozinho por 50 reais. Já cola do lado da RX 7600 e você tá pagando praticamente 500 reais a menos pra ter o mesmo desempenho de uma 7600. Pagando praticamente 500 reais a menos pra ter o mesmo desempenho da RTX 4060. Então, você tá no mesmo desempenho pagando 500 reais a menos. E detalhe, fonte de alimentação sugerida, 450 watts. Então, a de 500 tá perfeito, tá? Esse PC aqui, total, vai dar 2.347 reais, tá? Se você comprar tudo à vista, parcelado, dependendo do lugar, pode dar um valor a mais. Mas, se você tem uma noção de querer um PC nesse valor, 2.347 reais, show de bola. Nesse PCzinho aqui, consegue levar inúmeros games. Pode dar uma olhada nos vídeos do pessoal que usa, que tem os testes. Tem desse, tem o teste TecnoArte, várias outras pessoas. Eu não cheguei a testar os 52650v4. O testem processador que são até mais fracos que ele. Ele tinha os 52620v3. Eu rodava de tudo. Fazia até live com ele. Era uma maravilha. Então, você pode ver vários vídeos e vai conseguir levar tranquilamente essa placa. Detalhe, Vini, pô, depois de upgrade, o que eu faço? Cara, você pode trocar de plataforma. Passa um ano inteiro aí guardando 50 reais ou mais, 100 reais, você escolhe. Guarda 50 reais por mês, chega no décimo terceiro, você pega um pouquinho do valor décimo terceiro, você já consegue comprar um Kit Rising. Um Kit Rising bacana, que já vai rodar o CS2 com muito mais desempenho. Vai rodar um Code Warzone com muito mais desempenho. Mas, por enquanto, durante esse ano, pelo menos, por exemplo, você já consegue segurar tranquilamente um desempenho bacana utilizando o Kit Zio, que sai ali menos de 500 reais. Contando com a memória RAM, 145, 178, vai dar 378, 450 reais pra menos. Pra levar uma placa que custa três vezes mais o valor. É loucura, mano. É loucura. Beleza? Aí você fala, pô, Vini, não tenho dinheiro pra montar esse Kit, mas eu teria ali uns 1.500 reais. Se você tem 1.500 reais, quer rodar vários jogos, quer se divertir, brincar tranquilo? Se você colocar essa placa de vídeo RX 580 Veneda, que o estoque no Brasil, o Kit todo sai por 1.478 reais, esse Kit, pra você rodar vários jogos. Com o FSR 3, né, o 3.5, alguma coisa assim que tem lá da AMD, meu, você consegue dobrar o FPS. Dobrar, tá? É dobrar mesmo, tô brincando não. E aí, RX 580, cena queridinha, do custo-benefício, infelizmente, o valor subiu bastante comparado com o que a gente pagava antes, que saía 300 reais ou menos. Hoje, graças a Deus, a gente tá conseguindo pagar nessa opção aí de menos de 500 reais. Vai sair por 480, você escolher na opção de pagamento no boleto. Aí depois, se você quiser futuramente fazer o upgrade e pegar uma placa de vídeo mais forte, o seu processador vai aguentar. Aí você pode pegar uma placa de vídeo mais forte, uma RX 6600, até uma RTX 4060, que fica ali no mesmo desempenho, você consegue carregar em vários jogos, mano. E depois, aí você pode trocar pro Kit Ryzen, pode trocar pro Kit Intel Core da Vida aí, fica à vontade, tá? E pra ficar aprendendo essas dicas e muitas outras, entra no grupo de promoções, aí lá a gente vai ter monitores, gabinetes, memória RAM, vários processadores, teclado, memória DDR5, tem de tudo. Vai tá aí na descrição do vídeo. Então, galera, esse seria o PC. Eu curti bastante porque a placa de vídeo, uma diferença de 50 contas, você tá tendo 8% a mais de desempenho, já chegando perto de RTX 4060 e RX 7600. É uma placa de vídeo fortíssima. Pra vários jogos, meu, a grande maioria dos jogos, isso que eu falei, só o CS2 que fica osso, porque o CS necessita de bloco alto, né? Um IPC ali do processador bem forte. Mas fora isso, vários games você consegue rodar. Tá um pouquinho pesado, põe o FSR 3, bora, qualidade e vamos se divertir. Tá um PC bacana, com valor de orçamento ali, igual eu falei. Você pega um kit que é 450 reais e consegue empurrar em vários jogos uma placa que custa 3, 4 vezes mais o valor. É loucura, mas é um bom desempenho. Kitzinho básico, não precisa fazer um lock turbo boost, precisa fazer nada. Plug and play. Instala certinho, memória, NVMe, põe aqui, placa de vídeo, fonte, ligou, vai se divertir. Beleza? Então, se você tem uma outra configuração, fala, Vini, ó, tem uma configuração aqui, mano, ficou parecida com essa, mesmo valor, tem uma placa de vídeo mais forte. Eu coloquei com uma placa de vídeo mais fraca. Por exemplo, você não vai comprar placa de vídeo no Brasil, no AliExpress, vai comprar no Brasil. Pô, Vini, achei uma GTX 1660 no precinho, vai ficar bacana, vai. Achei uma RX 5700 XT no Brasil, vai ficar bacana, vai. Achei uma RX 590. Qualquer placa de vídeo abaixo dessa, a gente tá falando de uma RX 6650 XT. Qualquer placa de vídeo abaixo dessa, vai ficar bacana pra você utilizar o kitzinho, vai conseguir empurrar, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, gestões, deixe aqui nos comentários, curte, compartilha. Vamos junto.